Meu nome é Ana Teres Costa, sou estudante de licenciatura em artes visuais pela UFRB e sou cursista de iniciação científica orientada pela professora Carolina Fialho, onde juntas desenvolvemos no ano de 2020 e 2021 o projeto de comunicação visual e produção imagética nos sites da PPGCI, da SUPAR e nos cursos de pós-graduação da UFRB, que é um projeto que ainda está em curso, mas o que produzimos durante todo o ano de 2020 e 2021, nós fizemos a análise a partir do interesse meu, em entender sobre comunicação acadêmica, desenvolvimento de redes sociais, usabilidade de arquitetura e a vontade da professora Carolina de melhorar a visibilidade, a interface dos sites, a usabilidade, a gente juntou esses interesses e listamos os problemas a serem solucionados. a ferramenta que a gente utilizou para fazer essa análise foi a análise das heurísticas de Nielsen, onde a gente separou esse, dividiu o site em três categorias, por exemplo, da SUPAR, a gente dividiu em três categorias, onde tínhamos problemas, barreiras, obstáculos e problemas problemáticos. A partir dessa listagem, né, a gente aplicou o mesmo modelo no site da PPGCI e, a partir dessa listagem, a gente decidiu o que é que a gente ia mudar, o que é que a gente ia manter, o que é que a gente ia melhorar, a organização desses itens, o tamanho das fontes, né, a tipografia, se estava bem as imagens, a resolução dessas imagens e, a partir daí, a gente começou a fazer essas alterações. A partir dessas análises, né, eu elaborei também um plano de comunicação, um monte de itens como tipografia, que foi fechado para quem viesse depois, né, para quem vier a usar o site da SUPAR, por exemplo, ou da PPGCI, a gente tenha uma paleta definida, um plano de cores e principalmente a tipografia, porque dá uma necessidade para o projeto. Então, esse aqui, né, o plano básico de comunicação, ele é bem básico mesmo, tem liberdade total de modificação, então, o que foi definido mesmo foi a tipografia, para título e texto, é uma tipografia alternativa, né, ela é serifada, é uma fonte diferente, é a paleta de cores inspirada na bandeira do estado da Bahia, onde a gente tem tons que vão ver vermelho e a forma como a gente usa os itens, né, que são mais lineares. e também tem uma imagem, a forma de passar a imagem mais impossível, porque, assim, não é conflito com a formação, então, os fundos são sempre mais claros, né, mais claros possíveis. E aqui, tem o exemplo de algumas das imagens que foram produzidas. Aqui tem as imagens dos eventos, né, alguns eventos que foram produzidos para o UFRB, e pela UFRB para os alunos e público externo, enfim, e o Instagram, né, que foi uma sugestão minha para que a gente popularizasse, disseminasse mais informações que tantos estudantes como professores da comunidade da UFRB e fora, né, da comunidade externa, soubessem o que estava acontecendo. Então, eu dividi entre eventos, curiosidades, né, antes do Covid, datas importantes, tudo isso está lá calculado, principalmente no site, no Instagram da SUPAI, onde a gente consegue que as pessoas vejam, por exemplo, onde os nossos alunos foram, né, eventos que aconteceram, é, aqui na aba de curiosidade, a gente fala sobre o recôncavo, as cidades do recôncavo que, porque é onde o UFRB está, né, então, a gente fala sobre, não só sobre cidades, como eventos, né, a festa da ajuda, o bebê do mercado, 2.000 anos da boa morte, a gente já fala sobre as cidades, nas datas, a gente dá foco com a data de importância geral e de importância acadêmica, por exemplo, a revolta do setor anual no mês de junho, a reunião da Bahia, o dia dos pais, dia das mães, né, o dia do estudante, também o TBT, né, que é o dia específico para falar sobre os lugares onde os alunos foram, os eventos que aconteceram, como a gente tem exemplo aqui, a Reconstec do ano passado, os alunos aqui no aeroporto, no que diz respeito aos cuidados da Covid, a gente tem sempre sobre o uso de máscara, sobre o mantenciamento, como usar, descartar, sobre delivery, e aqui a gente fala um pouco sobre os resultados, onde a gente mostra que o alcance diário cresceu, né, é nítido que esses, que o tipo de divulgação que a gente utilizou, a forma de comunicação adaptada, né, perante esse estudo, rendeu frutos, e frutos que estão sendo colhidos, né, frequentemente, onde a gente tem um índice maior de interação, de visualização, as pessoas compartilham, as pessoas veem, comentam, né, curtem, falam sobre, visitam o site, que a ideia principal é que a gente encaminha essas pessoas para o site da UFRB, que elas tenham contato com o que está acontecendo na universidade, e vejam o que a gente publica no site, então, o Instagram é basicamente um braço para isso, e, por fim, agradecer, né, ao UFRB, pela oportunidade de desenvolver um projeto maravilhoso, ao CAL, que é o meu campus, e ao grupo, né, de pesquisa de artes, que é o Imagem, que, graças a ele, a gente pôde desenvolver esse projeto tão bacana. Muito obrigada.